Música Olá, estamos começando mais um Café com Selim E gente, eu estou tão feliz, mas tão feliz, vou dizer porquê Eu estou em Petrolina, no Pernambuco Café com Selim hoje aqui em Petrolina Viemos fazer uma palestra e estamos hoje gravando esse programa maravilhoso E sabe por que eu estou feliz? Porque esse programa está nos proporcionando conhecer gente maravilhosa Como a Mariene aqui, que hoje está nos dando a honra de estar aqui batendo papo com a gente Mariene, que prazer ter você, viu? Prazer é todo meu também Eu estava batendo um papinho aqui, nos conhecemos na palestra Sim, sim E ela tem histórias fantásticas pra contar, coisa muito interessante, muito legal que eu quero passar pra vocês E eu estou ansioso aqui, vamos começar esse bate-papo pra você contar pro público Essas coisas deliciosas que a gente estava conversando Gostou da palestra, Mariene? Gostei Primeiro porque ela tem toda a energia de Hebe A gente sente Hebe viva porque ela continua viva Não a marca, o sentimento, o exemplo, a inspiração pra tantas mulheres como eu que cresci Tendo Hebe como uma referência de uma mulher bem sucedida Maravilha, deixa eu apresentar melhor a Mariene Que ela é bióloga, professora, pernambucana, né? Então eu quero que você conte a sua história Você nasceu em Bodocó, é isso? Isso, na verdade eu precisei nascer em Oricuri Bodocó não tinha hospital Oricuri fica a 20 quilômetros de Bodocó Mas até os 18 anos eu morei em Bodocó, uma cidade muito pequena Cidade de 20 mil habitantes Mas uma cidade onde, por exemplo A pessoa que ganhou a Bienal do livro O melhor livro na Bienal o ano passado em São Paulo É a Cida Pedrosa, que é a minha tia e é de Bodocó E é de Bodocó, olha só Então é uma cidade muito pequena, mas de pessoas que gostam de estudar E que gostam de cultura, mesmo tendo pouco acesso à cultura No interior tem-se pouco acesso à cultura E eu digo que a minha infância, a minha referência de artista era Luiz Gonzaga O rei do Baião Ele é de Exu, Exu é a cidade vizinha a Bodocó E quando ele canta, quando eu vim de sertão ser o moço do meu Bodocó De fato, gente, ele saiu de Bodocó Tinha tido desentendimento por causa do namoro que ele tinha com a filha do coronel E teve a confusão E isso, o pai colocou pra correr E aí Luiz Gonzaga vai pra Bodocó Ele é abrigado, inclusive, pela família do meu avô Eu passei a minha infância e adolescência Tendo o São João convivendo com o Luiz Gonzaga Tocando favor E ele tocava lá Ele era um grande artista Mas naquela época, a maneira de se lidar com o artista Não era as pessoas correndo, agarrando as pessoas Os artistas não precisavam de segurança Luiz Gonzaga tinha só um motorista que sempre andava Ele tinha um carro chamado Veraneio Eu lembro do nome desse carro Eu lembro desse carro Então assim, quando você nasceu Nós vimos um recentemente Não foi? Vindo pra cá, foi em São Paulo ainda que nós vimos? Foi, né? Acho que foi na estrada Foi lá, um Veraneio E era... Eu sempre quis ser professora Lá em Bodocó eu tinha uma escolinha de... Eu tinha 10 anos E eu tinha uma escolinha de alfabetizar crianças que não estavam conseguindo ser alfabetizadas É mesmo? Na garagem da minha casa Olha só Com 10 anos? Com 10 anos Eu digo que eu nasci bióloga e nasci professora, tá? Eu cuidava de bicho Eu fazia experimentos de enxertia de planta Isso sem nunca ter... Hoje é os seus nomes Eu ficava vigiando o nascimento de determinados pássaros Vendo a textura da casca do ovo como sendo de pássaros diferentes Olha só Aí eu digo que eu nasci bióloga e depois eu fui estudar Comecei a estudar no Crato, depois minha família veio embora pra Petrolina Eu terminei minha faculdade aqui na UPE E aí eu queria estudar mais Só que era o problema Aqui não tinha Univás, que é a Universidade Federal que tem hoje Eu decidi fazer mestrado Em Recife, trabalhando em Petrolina Meu Deus, como você conciliou isso? 780 quilômetros Eu ia toda semana de ônibus Olha Eu passava duas noites da minha semana Dormindo no ônibus E aí eu ficava segunda, terça e quarta na Federal Voltava e dava aulas de biologia na rede privada Quinta, sexta e sábado Olha só Eu tinha duas filhas Eu sempre digo, ó, tinha duas filhas As meninas tinham nesta época, né? A mais velha tinha sete anos e a mais nova tinha cinco Hoje elas são profissionais já Mas eu tinha Ela faz o que? Carol é médica, é psiquiatra na cidade de Recife Ela tem no Shopping Rio Mar E Anny Karine é advogada tributarista Mora aqui no Vale, tem a GGS Uma empresa que faz atendimento de advocacia empresarial Ela atende empresas Então, não te cortando, mas Esse interesse em estudo, aprofundar, gostar de estudar É do sangue, né, Mery? É do sangue Porque medicina, advocacia tributária Requer muito estudo também, né? Sim, eu tenho muito orgulho das minhas filhas E assim, as primeiras pessoas que eu mentorei foram minhas filhas Eu as mentorei durante o ensino médio Fazendo elas entenderem que você pode ser um excelente estudante Sem deixar de ser jovem Você precisa ter organização de tempo Usar técnicas de estudo Mas muitas vezes os pais, quando os filhos chegam no ensino médio Que querem uma carreira concorrida Eles dizem, então a partir de agora você está proibido de tudo Aí os jovens, eles entram num processo de tristeza, de introspecção Porque eu digo que você não precisa morrer para a juventude Para conseguir passar na Universidade Federal em Medicina As minhas filhas fizeram Federal Na verdade, a mais velha Passou na UFPE e também aqui na Univast Começou lá, depois veio pra cá UFPE é a Universidade Federal do Pernambuco Concorre o Brasil todo E a mais nova, ela passou em sete universidades públicas em Direito Caramba Aliás, onde ela fez o estudo lá, ela passou Olha só Então, a Nicarine E qual era essa diferença? Essa diferença de encarar com naturalidade De estudar por prazer Então, eu que sou professora Eu digo que os jovens perderam muito O estudar com prazer Estuda com obrigação Não tendo o motivo Qual é o motivo de você estudar? O que é que você pretende? E eu tenho também aqueles jovens muito pobres Que passam nos cursos mais concorridos das federais Porque estudam com prazer Então, todo mundo pode tudo Todo mundo pode E você tem uma história linda Que eu quero repartir aqui com o público Que você ajudou Tem um garoto, né? Que você levou pra sua casa E deu a oportunidade dele estudar E ele está cursando Hoje mora com você, né? Sim Na verdade Anderson Eu nem sabia que eu ia falar da história dele Senão eu tinha trazido ele aqui É Que idade ele está? Anderson tem 19 anos agora 19 anos Ele Nasceu em uma cidadezinha chamada Terra Nova Fica mais próxima a Salgueiro, Pernambuco Fica uns 300 quilômetros daqui Cidade muito pequena Anderson é um jovem raro Sempre gostou muito de estudar Sim E ele chegou a mim E eu o ajudava mandando módulo usado Os meus alunos aprovados Eu sempre peço que eles doem o material deles Para que eu dê para outras pessoas A gente tem um programa social Que alunos do sertão Eles estudam gratuitamente no BIOS E muitos não podem pagar o material Hoje nós temos duas modalidades de conseguida Esse material Alguns ex-alunos que já foram do programa E que hoje são profissionais Eles apadriam esses jovens Jovens que estão estudando E não podem comprar nem o material Que eu estudo a gente dá de graça E outro O seu instituto é o BIOS, né? O BIOS O BIOS Que é um cursinho que tem Petrolina e Juazeiro Que é para ajudar Preparatório Preparatório para a universidade Para a universidade E assim A gente tem conseguido coisas muito boas Por exemplo 60% das vagas da Univast Em medicina Que é o curso mais difícil agora A gente conseguiu Dos nossos alunos Então o aluno do sertão Está indo brigar por essa vaga E está conquistando E assim Tem aluno na USP Tem aluno na Unicamp Na UFMG Em todo canto tem aluno estudando E o Anderson Voltou para o Anderson Aí o Anderson passou E aí ele precisou vir morar em Petrolina Porque começaram as aulas presenciais Agora é no início do ano E aí eu disse Não, tudo bem Você vai poder ficar na minha casa Fica uns 15 dias Tá? Então Enquanto ele arranjaria um lugar para ficar Certo Só que com uma semana Que ele estava lá em casa Eu descobri E a mãe dele trabalha Como empregada doméstica E ganha um salário muito baixo Muito menos do que o salário mínimo Isso é comum Aqui no sertão, tá gente? O avôzinho dele Que era também o pai dele Seu Manuel Faleceu Há uns 15 dias atrás Ele tinha um salário de aposentadoria rural E o Anderson Ele é uma inteligência Ele é muito espaçado Ele estudou muito E ele precisava ter um lugar para morar Minhas filhas casaram Eu só tenho um filho, o Gabriel Que faz odontologia Aqui em Petrolina Então eu tinha espaço Tinha quarto Que eu poderia ceder para Anderson De fato Eu coloquei ele para passar 15 dias, 30 dias na minha casa Mas com uma semana Eu convidei ele para morar Ele não precisava se preocupar E ele pode morar Até se formar Mas eu até brinco Não, Anderson Não quer dizer que no dia que você colar grau Eu junto suas malas E te coloco para fora Não A minha mãe Ele chama de vózinha Eu sou a madrinha dele Agora No dia das mães A gente foi para Salvador Para um show de De Marisa Monte Ele não conhecia o mar Nós levamos ele para passear E muita gente no sertão Não conhece o mar É, porque é distante É distante É distante É difícil, né E Anderson Ele vai chegar onde ele quiser chegar Sabe por quê? Porque ele tem foco Não só a inteligência Ele tem foco Força de vontade Eu tenho muitos Andersons na minha vida Anderson agora É uma experiência Pessoal Extremamente gratificante E Eu digo que Outros Andersons aparecerão E eu poderei partilhar O ambiente da minha casa Que é uma casa grande Relativamente grande E que As minhas filhas foram casando E foram para as casas delas Então não tem porquê Estudantes que estão precisando Que um dia Vão outra De repente fazer isso Por outras pessoas Eu chamo isso de rede do bem Com certeza Maravilhosa sua atitude Digna de muitos aplausos Olha, porque realmente Vamos aplaudir aqui Porque você está dando A oportunidade, né Afeto também Afeto também E vai ter muito orgulho, né Sim Dele Isso que é muito bacana Como eu, olha Eu tenho uns sobrinhos do coração Por que é que eu chamo De sobrinhos do coração? É Por conta de De serem alunos Que Me chamam de Tia Mary Eu me aproximo Não vou dizer o nome De alguns deles Mas assim Tem um que atualmente Eu preciso Custear A psicóloga dele Ele está pronto para passar Em termos de conteúdo Já está muito mais Ele é meu mentorado Eu sei que ele vai passar Mas ele precisava De um apoiozinho E o apoio tem que ser Por um profissional Liguei para uma psicóloga amiga Fechei um pacote com ela E ele está indo Eu não acredito Em você conquistar Um padrão de renda Que você não possa partilhar Eu não tenho muita renda não, tá As pessoas às vezes acham Que eu sou rica Não, não Eu sou rica de amor Amor de coração E os seus gestos Você assistiu um filme Você contando a sua história Eu lembrei muito de um filme Que é uma moça Que tem um rapaz E ele Eu não sei se ele tem Algum problema mental Mas se tem É pouco E ela leva ele Para morar na casa dele E ele vira um jogador Lá de futebol Não é? Sim, eu lembro sim Bem esse filme Não é? Eu tinha um aluno Gente E ele ganha Ele ganha Muitos campeonatos Há pessoas no mundo Sabe Marcelo Que elas Só precisam de uma oportunidade É verdade E nem todos tiveram A mesma oportunidade Sim Eu digo assim Minha mãe era professora Então ela sempre Me estimulou a estudar Eu oportunizei Para as minhas filhas Muito mais Do que o que eu tive Eu estudei em escola pública Minha vida inteira Faculdade pública Universidade pública Mas na minha cidade Nem escola particular existia Hoje já existe Mas na minha época Não existia Então todo mundo Da filha Da empregada doméstica A filha do prefeito Todo mundo estuda Na mesma escola Isso foi uma experiência De vida única Por que? Porque você cresce Sem frescura Minhas filhas São essas pessoas também Elas amam E elas ajudam Como podem Da forma que podem E eu acho que Essa rede do bem A gente tem que plantar No mundo Tem, com certeza Inclusive assim Na minha mentoria Por exemplo Eu tenho um acordo Com o meu grupo De mentoria Que para cada Dez matrículas De pessoas que pagam Eu coloco Alguém de graça Maravilha Porque no dia Que eu deixar De ser essa pessoa Que tem Que posso fazer algo Sem receber E ninguém sabe Quem é de graça Ah, ninguém sabe Não pode saber Sim, claro Ninguém sabe Quem é bolsista do Bios Bacana Por que? Porque você não pode Estar dando algo A alguém E isso ser meio De publicidade Sim Está certíssimo Entendeu Mas eu sempre digo Que no meu trabalho Seja como professora De cursinho Do Bios Seja como mentora Do Sinapse Mentoria Se eu não tiver Também Essa Esse acolhimento A quem não pode pagar Eu ficaria Extremamente Triste Eu acho que A sua mãe Ela fazia muito Obras sociais Em São Paulo Eu lembro isso É, a Regininha Eu lembro sim Muitas obras sociais E que ninguém Ficava sabendo Isso que você falou Não é uma publicidade Não Não quer aparecer Você sabe que uma vez Ela foi num evento Não é num evento Foi numa igreja Eu acho Tinha uma comunidade Muito carente E ela lotou Você lembra disso Né, Regininha Lotou uma perua De alimentos De rosto A levar E chegou lá Mas ela foi filmar Não com o intuito De olha O que eu estou fazendo Assim Foi de poder ajudar Que outras pessoas Pudessem também fazer E aí Às vezes a gente filma E divulga Até porque Quem doou Precisa saber Que aquilo que foi doado Tá chegando na mão De alguém Também Esse também Era o intuito dela Olha, o que você me deu Está sendo entregue aqui E abrir portas Pra outras pessoas Também ajudar E o padre recusou Ele chegou Não quero Você tá fazendo isso Pra se promover Não quero Que se promova Você tava junto Regininha? A Regininha tava Então, sabe Ela chorou Né, Regininha? Ela saiu de lá E foi pra comunidade Mais próxima Abrimos a porta Do caminhão E ela doou tudo Doou tudo Sabe? Então, assim A pessoa não Não teve sensibilidade Não teve sensibilidade Verdade Eu digo que A sensibilidade Ela precisa estar Em tudo que nós fazemos Por exemplo A sua palestra ontem Tinha sensibilidade Quem estava assistindo Foi tocado O café com selinho Tem sensibilidade Em cada pessoa Que você entrevista Seja uma pessoa De projeção nacional Seja uma pessoa Anônima como eu Que bom Eu fiquei muito feliz Comentei até com a equipe Fiquei muito feliz Com a interatividade Do público Você via que as pessoas Estavam contentes Estavam interessadas Em ouvir as histórias Sim E participar E fazer as perguntas Então, isso me trouxe Muita satisfação De você estar Compartilhando aquilo E vendo que as pessoas Querem saber Querem saber Não é? Isso é muito gostoso Sabe por que Hebe Ela Foi uma mulher À frente do tempo dela Sim Tá? Ela enfrentou Ditadura De forma elegante Tá certo? Ela sabia Censura Censura De forma elegante Aquele Roda Viva Eu assisti já Mais de duas vezes E uma das coisas Que eu lembro Tipo, a última vez Que eu assisti Já tem algum tempo Mas Imagina que há Vinte anos atrás Ela defendia LGBTs Na verdade Ela tratava Todo mundo Com igualdade Porque são pessoas Eu até digo Que Eu sou bióloga Aí eu sempre digo Sabe qual é a diferença De cor? O quanto De melanina A quantidade De célula Chamada melanócito É igual Entre o branco E o negro Só que no negro Os genes Estão trabalhando mais A célula Trabalha mais E produz melanina Gente Que é algo necessário Para a proteção Da radiação Lá nos ambientes Do processo evolutivo humano Lá na África Aí eu não consigo Compreender Como No século Vinte e um Há pessoas Que chamam Um negro De negro De macaco Sei lá De qualquer coisa Isso me dói Como ser humano Sim E eu digo Parece que essas pessoas Não foram à escola Não entenderam Biologia básica Não é? Porque Você ter preconceito De qualquer coisa É não entender Variabilidade genética Na espécie É verdade Mais uma vez Palmas E o Brasil Além de tudo Que é um país De todos os povos De todos os povos De todos os povos Então E a gente tem que ter orgulho De isso De o Brasil Ter todos os povos Todo mundo feliz Todo mundo se ajudando Quando você vê Essas atitudes de racismo De jogo de futebol E não sei o que Em todos os lugares É inadmissível É inadmissível Deixa eu te contar um segredo Minha gente Quando eu tenho que produzir muito Textos complexos Ou eu quero fazer um Uma super live Eu sempre fico descalço Compreendo essa história Depois eu fui entender A minha avó Ela é descendente de índio Uma das minhas avós Que é a que o meu cabelo é preto Exatamente como o dela Já são falecidos A vovó senhora Os meus outros três avós Eram louros Dos olhos azuis Mas a minha avó Era descendente de índia E a tataravó dela Casou com o português E ela tinha que usar roupas Bem compridas Pra poder esconder Que ela ficava descalço Ela calçava a sandália Porque ela já era Uma dama Mas ela odiava ficar calçada Então ela tirava As sandálias Quando eu vou produzir muito algo Que eu quero produzir Produzir algo que Que a minha energia Vai ser cem por cento Eu fico com os pés descalços Agora detalhe Que as vezes eu tô no bios Na direção E aí sem perceber Eu tirei as sandálias E tô descalço Aí eu já me policio E coloco Mas de verdade Nós temos um pouco de índio Um pouco de negro E um pouco de português Um pouco de tudo Nós somos uma mistura Fego tinha descendência De índio também Sim Da nossa família Pai da minha mãe Sim, normal Num país miscigenado Não é? Então eu digo Que preconceito As pessoas tem que viver Tendo menos preconceito Ajudando um pouco mais Uns aos outros Com certeza E é tão bonito Quando você vê Um ajudando ao outro Aí você vê realmente Poxa Que o ser humano A vida vale a pena Vale a pena Não é verdade? Não é verdade Deixa eu falar um pouquinho A gente tá aqui em Petrolina Esse lugar maravilhoso Tanto carinho Que tem recebido Estamos aqui Nessa confeitaria saudável Que as coisas são tudo saudáveis E eu vivo brigando Pra ter uma alimentação saudável Às vezes dá umas escorregadas Mas estamos aqui Na Mani Souza Um lugar muito bacana Muito agradável Chegamos aqui Já fomos super bem recebidos Uma música deliciosa Isso é música A Regininha chegou aqui Já falou Nossa, gostei da música Gostei da música Então realmente Muito bacana E conheci gente bárbara Tem muitos lugares Sensacionais E quero falar também Do prazer Que eu tenho Falar dos nossos parceiros Que são a Luxcolor A Tinta da Pintura Inteligente A Luxcolor Parceríssima Sempre foram muito Parceiras da minha mãe E estenderam a mim Agora Então tô muito feliz A Luxcolor Teve com a gente Também lá na palestra E a Lídia Sayeg A Casa Leão A Lídia que faz o Colar Vida Que nós sorteamos um lá E estão sempre parceira nossa também E sorteamos Você chegou a ganhar o livro ou não? Não Mas eu ganhei Na sua data de nascimento E também tá o baté Eu ganhei um Senão eu ia ganhar duas vezes Ah é verdade Ah mas eu vou comprar um livro Dois não pode Não pode Dois não pode Mania de quem é TDAH Que memoriza tudo E fala um pouco da Mariane Mulher Como tá o coração Você tem três filhos Duas filhas e um menino Sim Tá casada Tá solteira 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 Vai viajando bastante Viajando bastante Você descobriu um negócio bárbaro Rapaz eu descobri Uma agência em São Paulo Chama-se Single Trips Olha só Que são mulheres Bem sucedidas Pessoas solteiras na verdade Que querem viajar E viajar sozinho Você sai de casa sozinho E aí eles fazem grupos Com passeios bem interessantes Alguns que são com ecoturismo Outros fora do Brasil Fantástico Agora nas minhas férias de julho Por exemplo Eu vou pra uma praia Chamada São Miguel do Gostoso No Rio Grande do Norte Maravilha O pessoal vem de São Paulo Aí como eu tô aqui no Nordeste Imagina Ir pra São Paulo E vir pra Natal Não Aí eu já vou me encontrar Com o grupo Lá em Natal Lá em Natal Olha que bacana Tá então a gente pode E aí faz amizade Isso Você conhece a gente de todo canto Que bacana Porque eu detesto viajar sozinho Não consigo viajar sozinho Eu até consigo Já fui algumas vezes Sabe Mas é chato Às vezes você está tomando Um bom vinho E você gostaria de comentar Com alguém Aquele vinho Não é É isso que eu falo E aí você não vai poder dizer nada Nada É Mas você vai dizer pra quem Vai dizer depois Não é Não Há falas Sim Nós humanos Nós humanos Somos seres sociais Você pode até não estar casado É Que é o meu caso Tá É Já me casei O suficiente É Quantos casamentos você teve Eu tive dois casamentos Dois casamentos Tem horas que Sabe você Manter uma família de porta-retrato Não é legal Então ou você vive um casamento mesmo Completo Completo Porque infidelidade Estou fora Então fique solteiro Não é Na verdade Eu acho isso Quem quer ser infiel Fique solteiro É Aí você não tem que dar satisfação A ninguém Tá Mas assim Eu até digo Eu sou matriarca Eu tenho filhas Genros Meus alunos Uma pessoa que chega na No meu estágio de vida Já não tá mais afim de aventura Mas às vezes me perguntam Meriane E se você arranjar um namorado Ah De repente vou arranjar Sim Nenhum problema Namorado Aí você namora de forma longa O meu segundo casamento Deixa eu confessar uma coisa pra todo mundo Eu acho que eu casei precipitada Mas entenda Por quê Qual era o motivo Eu tinha filhas adolescentes Na época É Como era que eu ia ficar Viajando Eu tô no sertão Como era que eu ia ficar viajando É E dizendo Vou viajar com o meu namorado É Tá Minhas filhas Uma tinha 16 Uma tinha 14 Mãe do sertão Tem que ter muita moral Sabe Aí eu optei por casar Não foi ruim não Ganhei o meu Gabriel Que é um filho Que é um filho que eu trouxe pro meu cara Eu gestei no meu útero cardíaco Ele é adotado É filho do meu ex-marido Mas é meu filho É seu filho Maravilha Isso aí Gente Queria conversar mais Queria contar mais histórias Porque você nos dá muitas lições Tem outras lições que você também Não vamos ter tempo de falar Então nem vou tocar Mas você trouxe muito enriquecimento pra nós Enriquecimento pro público Pra nossa pessoa E realmente foi uma honra te conhecer Mariana A honra foi toda minha Ok Espero que a gente se encontre muitas vezes Sim Você trazer essa alegria Essa positividade Isso Isso é muito importante Para as pessoas Muito mais hoje em dia Que estamos meio que saindo dessa pandemia Sim Então as pessoas tem que acreditar nelas mesmo Sim E todo mundo é capaz de tudo Isso mesmo Todo jovem Você quer passar em medicina? Você vai passar em medicina É só estudar com orientação Com direcionamento Com certeza E você vai ganhar o selinho Da Hebe Aqui do nosso programa Do Café com Selinho E ó Vou guardar Pra sempre Tá? Com carinho Com muito carinho Você vai dar um abraço Obrigado meu amor Uma honra Nossa querida Mariana Bióloga Professora Mulher Mãe Uma lição de vida Que eu tive o prazer De conhecer aqui em Petrolina Hoje ficamos por aqui Mas semana que vem Estaremos novamente Com mais um Café com Selinho Champions Trcado Emprison Com foi Todos os� hicimos Uma olhem É a整 alienação Entrevista C다고 Est uczest busy Defera Obrigado.